Eu acho que a maioria de vocês já sabem que o Neymar joga CSGO E não é novidade pra ninguém que o Neymar tem muito dinheiro, né? Ele ganha muito dinheiro jogando futebol e fazendo propagandas Então fica claro que o Neymar pode ter a skin que ele quiser no CSGO Porque talvez a skin mais cara do CS nem seja tanto dinheiro assim pra ele E hoje nós vamos ver quais são as skins do Neymar no CSGO Conseguir achar o perfil dele na Steam Eu vou provar pra vocês que sim, esse é o perfil dele Então mano, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho Eu posto vídeos de CSGO no canal todos os dias às 13 horas Então passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo Então vamos ver aí finalmente quais são as skins do menino Ney E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e estamos aqui para mais um vídeo daqueles Onde eu analiso e comento sobre inventários legais no CSGO Só que hoje o destaque não é o inventário, mas sim o dono dele Que é nada mais, nada menos que o Neymar, né? Talvez aí a maior figura pública aí do Brasil, o cara é monstro, todo mundo gosta dele Joga a bola pra caramba, possivelmente aí nos próximos anos Vai levar a bola de ouro, né? Será o melhor jogador do mundo de futebol Mas o Neymar não joga só futebol, futebol na verdade é a profissão dele O que o Neymar vai mostrando pra gente é que recentemente ele vem aí jogando muitos jogos online Entre esses jogos, o CSGO, né? O querido CSGO Podemos ver aqui no perfil dele que ele tem mais de 2.500 horas de jogo Então o menino joga, ele gosta A última vez que ele jogou foi no dia 11 de janeiro Porque pelo que eu tô vendo aqui, atualmente ele tá mais viciado no PUBG, né? No PUBG ele jogou ontem, dia 21 Ele já apareceu na live de vários caras aí jogando CS, jogando PUBG O cara realmente curte jogos online E já que aqui o canal é de CSGO, já que aqui no canal a gente fala muito sobre skins de CS Nós vamos ver um inventário do menino Ney Vamos ver quais são as skins mais legais do inventário dele E antes que você duvide e sair comentando aí coisa errada Falando que esse não é um inventário do Neymar Que eu tô inventando, que o vídeo é um clickbait Eu vou provar pra vocês que esse sim é um inventário do Neymar Muitos já sabem, né? Você pode ver aqui pelos comentários Porque ele já tem mais de 2 mil comentários dos caras aqui, ó Assina lá no Neymarzão Os caras pedindo pra assinar o perfil Porque muita gente já sabe que esse aqui é um inventário dele Ninguém tem dúvida Já apareceu em live, como eu já disse anteriormente Em vídeos de youtubers Mas a forma mais fácil aqui de provar que esse é um inventário do Neymar É analisando sua lista de amigos Temos aqui algumas figuras conhecidas Como o Fergot O jogador da SK Game que tá jogando aí o Major Inclusive agora tá jogando um Battlegrounds Temos também aqui o Phelps Que eu não sei se é o Phelps da SK Mas eu não tenho um Phelps aqui Aqui o Lucas 1, né? Da Henry Chives Tem aqui o Fallen Porque pra quem não sabe O Neymar curte tanto CSGO Que um dia ele convidou todos os jogadores da SK Pra irem lá na casa dele E aí ele jogou um CS com a galera e tudo mais O Neymar era realmente fã de CS Então é por isso que eles tinham os profissionais famosos do Brasil Adicionados aqui em sua conta Enfim, pessoal, eu acho que tá na cara Todo mundo já sabe que o NJ é o Neymar Jr Agora vamos parar de rolar e vamos ver o inventário dele Vamos lá, pessoal Dá pra ver aqui que ele tem muitas skins feinhas, né? Podemos dizer Eu acho que ele não fica se preocupando muito com a estética do inventário Então tudo que ele vai dropando durante as partidas Ele vai deixando lá Tem aqui algumas caixas, né? Umas skins de valor baixo A primeira skin aqui, cara, que a gente vê É uma Fire Serpent, né? Uma K47 Fire Serpent Ela é Minimal Wear E ela tem um sticker aqui, né? Um Chrome Foil O que deixa a skin um pouquinho mais cara, né? Esse sticker aqui custa em torno de 90 dólares É um sticker caro E, mano, esse sticker aqui na Fire Serpent Fica lindo demais Fica espetacular Já temos aqui uma primeira skin cara do Menino Ney Segunda página aqui Tem um número imenso daquelas skins baratas Eu tenho certeza que ele foi dropando isso daqui Ele não precisa se preocupar em ficar vendendo Deixa aqui no inventário Que o P&E não faz diferença Tem aqui uma P90 StatTrac Nova de fábrica Essa skin é um pouco carinha Ela só desfactor new Mesmo sem ser StatTrac Já custa uns 20 dólares Então eu imagino que essa daqui seja uns 50 É cara É da hora Ele tem 482 kills O Menino Ney gosta de usar a P90 Né, safado? Curte uma P90 Tem aqui uma UMP Andame Bem desgastada Muito bonita essa UMP Eu, pelo menos, curto bastante Tem aqui uma skin souvenir testada em campo Deve ser baratinha Mas é lembrança, né? Vai que ele usa Não sei Vamos ver o que mais ele tem aqui na terceira parte São apenas seis páginas que ele tem Ele tem aqui o passe da Operação Hydra Então o Menino Ney jogou a Operação Hydra Talvez ele tenha dropado alguma dessas skins na Operação Hydra Olha essa aqui Eu imagino que ele tenha dropado na Operação Hydra Porque hoje eu dropeço daqui Se eu não me engano lá Então quer dizer que o Menino Ney já joga um CES faz um tempinho, né? Porque pra ele pegar a Operação Hydra Ele joga aí no mínimo há oito meses E mais aqui, ó Tem essa Cano Curto Que é da Princesa, né? Princesa das Terras É muito bonita StatTrac e Factory New Legal Tem aqui essa Mag Essa USP Neonor Field Tested Tem aqui essa Dragonfire Pouco usada Pra começar aqui a achar algumas skins Mais cara M4-1S Dizimador Pouco usado StatTrac Glock Elemental de Água Deixa eu ver quantos skins ele tem aqui 50 Acho que ele não usa muito M4-1S Acho que ele prefere uma M4-4 Tem essa USP aqui Que ela Infector New É muito cara É muito rara Mas daqui Fio de Tested, né? A testada em campo É um pouquinho mais barata Só que, ó Ele tem 395 kills com ela Então Eymar Provavelmente deve usar Essa skin aqui Tem mais uma UMP daquela Só que agora Ele tem a testada em campo Ele tem a mesma luva que eu tenho No mesmo estado Minimal Wear Ele tem a mesma M4-4 Que a Poseidon Nova de Fábrica O menino Ney Tá assistindo a série Do inventário azul O menino Ney Tá assistindo a série Do inventário azul Do cachorrão aqui Ele tem uma Karambit Lore Que na minha opinião É uma das skins mais bonitas Do jogo Manos Todas as skins Lore Factor New São lindas Eu acho que um dos meus sonhos É ter uma M9 Lore Factor New É muito, muito bonita Tem também aqui A Karambit Hidropônica Nova de Fábrica Que é uma Karambit Muito linda Muito da hora É a Karambit Do bambu, né? Que o pessoal fala Vocês acham que eu passei reto Que eu deixei passar Que eu não vi? Mas não O Neymar tem Nada mais, nada menos Que uma Dragon Lore Minimal Wear Com a etiqueta de nome Ele colocou aqui, ó NJR Que significa Neymar Junior Mano Muito top E no final do vídeo Eu vou dar inspect Aqui em algumas skins Como essa Dragon Lore Essa Karambit Lore Essa K aqui Pra gente ver Com mais detalhes Cada skin desse garoto Vamos ver aqui, ó Uma M9 Doppler Parece uma Phase 4 Cara Que mais tem de cara Aqui? Nada demais Tem aqui uma Murtos Uma Forever Dream Um Revolver Teahubra, né? Algumas skins vermelhas aqui Será que ele tá tentando Montar um inventário vermelho? Porque aqui tem skin vermelha Pra caramba Nessa próxima página aqui Ele tem umas skins mais caras Como por exemplo Essa luva Pouco usada Mano, não faço ideia Mas eu chuto aí Uns 500 dólares Essa luva Muito carinha, mano Muito carinha O que mais a gente tem aqui? M4-1S Hyperfera Nova de fábrica Rara Bonita Uspes do Real Nova de fábrica também Muito legal Pra finalizar aqui O inventário dele Ele tem essa AWP Comeia Elétrica Olha aqui Com os stickers bonitos, né? Os stickers da hora Vamos escolher aqui Algumas skins Para dar inspect lá no jogo Pra ver tipo O float Se ela é realmente Muito, muito da hora E porque Deve ser louco pra caramba Então vamos lá no CSGO Dar inspect aqui Em algumas Então vamos lá pessoal Estamos aqui no CSGO E a primeira skin Que eu escolhi aqui Pra inspecionar Foi essa Fire Serpent Com Chrono Foil Minimal Wear Muito, muito legal Deixa eu ver o float aqui 079 Nossa, tá com float Muito bom Tá com float Quase de Factory New Então acho que eu meninonei Até que mais um pouco Das skins Porque ele escolheu muito bem E pessoal Essa skin aqui Eu tô louco pra terminar O próximo inventário temático Que no caso será O inventário vermelho Pra começar o inventário verde E com certeza No inventário verde Eu tô cravando Tô dando spoiler No meu inventário verde Eu terei uma Fire Serpent Com Chrono Foil Porque eu acho lindo demais Esse sticker aqui Na Fire Serpent Sério, fica demais Demais, demais, demais Aqui é a WP Dragon Lord O menino nele Deixa eu ver o float aqui É 0.10 Também tá com float Muito bom pra Minimal Wear O menino nei manja Das skins, olha Não pode ser Ou alguém Tipo, indicou pra ele Dar essa dica pra ele Porque pelo que eu tô vendo aqui Ele escolheu tipo As skins Minimal Wear Com float bom Pra ser quase uma Factory New Economiza um dinheiro bom Fazendo isso, cara Um dinheiro muito bom E aqui Dragon Lord A Dragon Lord é de lê Muito bonita E tá aqui a Dragon Lord Do garoto Vamos ver agora Outra skin Aqui é a M44 Poseidon dele Tem um sticker da North Aqui atrás O float dela Não é muito bom É 0.69 Então menino nele Vamos mandar help Pra você Essa sua M44 Poseidon Por mais que seja Factory New Não chega aos pés Da minha M44 Poseidon Que é Factory New Com float 0.01 E o melhor Assinada Assinada pelo Furgore Então pelo menos Alguma coisa na vida Eu posso falar Que eu sou melhor que o Neymar Isso é Não sei se é bom ou ruim Mas eu posso dizer Pelo menos Aqui a faquinha dele Nossa Essa faca é linda demais Carambit Lore Essa faca é espetacular Dá pra ver o float 0.59 Mas é difícil achar Skins de faca lore Com float muito baixo Mas é bonita Cara Demais Demais Ele tem aqui Essa AK Hidropônica Muito bonita O float Não dá pra ver o float Aqui não sei porquê Mas Da hora demais Essa skin Eu gosto bastante Eu esqueci de mostrar pra vocês Mas ele também tem Um canivete borboleta Stash Track Factory New Bonito Dá pra ver o float Mas pelo que eu tô vendo aqui Tem um fade muito alto Essa skin aqui Ele tem só 7 kills com ela É porque eu entendo que ele Praticamente não a usa Mas tá aqui Outra faca do menino Que eu deixei passar E tem também Essa M9 Baioneta Que eu mostrei pra vocês Uma M9 Baioneta Phase 4 Stash Track Bonita demais também Bonita demais E a última skin interessante Que eu vou inspecionar pra vocês Essa M4A1S Hyperfera Factory New Que é rara Factory New A maioria dessas skins aqui São fios de teste De well worn Então ele tem aqui Uma Factory New Muito, muito bonita É cara A partir do vídeo de hoje Eu estarei começando aqui com vocês Uma nova promoção no canal Que eu vi no canal De outros Youtubers de CS Que eu curti bastante Eu não estou quibando Eu tô fazendo aqui por vocês Eu quero cada vez mais Ajudar vocês Que vai ser o seguinte A cada vídeo Praticamente todos os vídeos Não quero todos Mas pelo menos Vídeo sim, vídeo não Eu estarei sorteando Pelo menos uma skin É claro que não será Uma skin muito cara Eu sempre vou escolher Uma skin de 5 a 10 dólares E aí como vai funcionar o sorteio Eu vou passar uma hashtag Para vocês Comentarem aqui no vídeo E aí depois de 24 horas Quando eu soltar O outro vídeo Do dia seguinte Eu volto no vídeo E fixo um comentário aleatório Que não será eu Que eu vou escolher Eu vou mandar alguém Da minha família Algum amigo escolher um comentário Aleatório E aí essa pessoa Estará ganhando o sorteio E a hashtag desse vídeo É hashtag Neymar Júnior Então todo mundo Que quer participar do sorteio De uma skin De 5 a 10 dólares Que eu vou escolher ainda Comenta aí no vídeo Hashtag Neymar Júnior Exatamente como está aí na tela E aí amanhã Podem passar aqui no vídeo Às 13 horas E eu irei fixar um comentário Caso o comentário fixado Seja o seu comentário Já manda o seu trade link Como resposta Porque você foi o vencedor Mas é isso aí manos Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Eu acho um 337 Eu vou continuar trazendo Esses tipos de vídeos Mostrando inventários Legais e tudo mais Hoje não foi um inventário Com as skins muito top Mas sim com um dono Fora de sério O cara é espetacular E também tem um inventário Muito legal no CSGO Ele foi muito esperto Na hora de escolher as skins Principalmente as skins Minimoware E é isso aí manos Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui no canal Eu e o Ian Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo Falou Tchau